Olá, muito boa tarde para você, meio-dia e quarenta e oito. Nas próximas horas, o cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis, vai embarcar rumo ao Vaticano para participar das comemorações de um ano do pontificado do Papa Francisco e também um anúncio de novos cardeais. Hoje ele falou sobre esses e outros assuntos à imprensa. Quem acompanhou o tudinho é o repórter Márcio Corrêa, que está na Basílica de Aparecida. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade, primeira edição. Durante cerca de uma hora, Dom Raimundo Damasceno Assis deu detalhes sobre o consistório, que é o nome do evento convocado pelo Papa Francisco em Roma, quando serão debatidos a família, o tema família, o tema oficial desse consistório e também nomeados, criados, como a Igreja Católica costuma dizer, 16 novos cardeais na Igreja Católica Mundial. Cinco deles são latino-americanos. Essa cerimônia de criação dos novos cardeais está marcada para sábado, dia 22 de fevereiro. Entre os nomeados, Dom Orani Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro. Para Dom Raimundo Damasceno Assis, a nomeação dele é um reconhecimento pelo sucesso da Jornada Mundial da Juventude, que foi realizada ano passado na capital fluminense. Veja aí. A Jornada Mundial, segundo a opinião de todos, foi um êxito. Ali nós tivemos, na última celebração do Papa, uma concentração de cerca de 3 milhões de pessoas, sobretudo de jovens. A jornada transcorreu de uma maneira normal, tranquila, certamente com muito êxito. O Papa se sentiu muito bem acolhido no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui também em Aparecida. Eu creio que isso também, é claro, justifica essa nomeação do arcebispo do Rio de Janeiro como cardeal, mas também pelos seus próprios méritos também. Ele já está há um tempo relativamente longo à frente da arquidiocese e tem conduzido a arquidiocese da melhor maneira possível, com uma grande aceitação da parte da população do Rio de Janeiro, de modo que nós nos alegramos com essa nomeação e felicitamos. Também vai visitar a Eslovênia, onde no próximo dia 2 de março, durante uma missa em um mosteiro próximo à capital daquele país, vai entronar uma réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Esse gesto é uma espécie de retribuição à Eslovênia, que enviou vários jovens para a JMJ, realizada no ano passado. Dom Raimundo também comentou durante a entrevista coletiva à imprensa aqui da região sobre a campanha da fraternidade, que terá início oficialmente na quarta-feira de cinzas, mas o lançamento aqui na arquidiocese de Aparecida será antecipado para esta quarta-feira, dia 19, a partir das 7 horas da noite, durante uma missa celebrada pelo bispo auxiliar aqui de Aparecida, Dom Darcy, às 7 horas da noite, na paróquia São Francisco de Assis, em Guaratinguetá. O tema da campanha da fraternidade deste ano é fraternidade e o tráfico humano. Quando nós falamos em tráfico humano, nós entendemos aí várias situações, como por exemplo, o trabalho escravo, seja de crianças como também de adultos. A questão também da comercialização de órgãos, pessoas que são sequestradas muitas vezes ou até assassinadas para a venda de órgãos a outras instituições, seja internamente ou seja, também externamente. Depois nós temos também a escravidão, o tráfico humano que se dá através justamente da exploração sexual, sobretudo de mulheres e sobretudo ainda de mulheres jovens e também no caso da exploração de crianças e de adolescentes, como é o caso da pedofilia. Dom Raimundo embarca logo mais ainda no finalzinho da tarde de hoje para Roma e o retorno dele ao Brasil está previsto para o dia 3 de março. Lilian. Março, bom trabalho. A seguir aqui no Banho de Cidade, saiba como a Copa do Mundo vai influenciar na economia da região e tem ainda a entrevista no quadro Mercado de Trabalho. É para você que está se aposentando ou ainda vai se aposentar. Espere para ver agora meio-dia e 52. E dois.